Ramon Dias chama a atenção do elenco do Vasco após duas atuações ruins contra a Água Santa e também contra o Nova Iguaçu. Vamos falar sobre isso, vamos trazer informações sobre a possível sondagem do Vasco no jogador Robert Santos, destaque do Atlético. E também a convocação de Pedrinho para que Alexandre Cordeiro seja conselheiro da SAF. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaleu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve torcedor vascaíno! Salve minha galera do Comentaleu! Salve, saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. E deixe seu comentário. Muito obrigado pela audiência. A galera que é membro do canal também, muito obrigado. Nosso grupo lá está rolando uma resenha solta. Galera que está chegando pela primeira vez, aqui é o lugar de análise, informação, opinião. Tudo o que envolve o Vasco que está aqui. Já te convido a seguir o nosso canal, a dar uma moral. Já estamos chegando a 13 mil inscritos. Falta menos de 200 se você pode nos ajudar a isso. Compartilha bastante com os amigos vascaínos. Vamos falar de Vasco? Mas antes eu vou iniciar com um assunto que eu não falei na chamada. Que é o seguinte, cara. Já está ficando chato e repetitivo essa questão do Maracanã, né? Hoje a informação do Gilmar Ferreira é que o consórcio Maracanã não gostou porque o Vasco jogou com a camisa Maracanã para todos. É complicado, né, cara? Os caras parecem que são donos do mundo, né? Eu estou começando a achar que o que o Davi sofre ali no Big Brother é o que o Vasco sofre com o Flamengo e o Fluminense. O Vasco não pode fazer nada. É igual o Davi no Big Brother. Não pode fazer nada. Tudo que o Vasco fizer, o Vasco está errado. Pelo amor de Deus. Vamos procurar o que fazer, cara. Isso aí é um estádio público. Um estádio que foi montado com dinheiro público, dinheiro de impostos do povo. Vocês querem mandar o que não é de vocês? É a mesma coisa de um síndico. O síndico do seu prédio, ele só está ali para organizar as coisas, mas ele não é dono do prédio, não é dono do condomínio. É a mesma coisa do Fluminense e do Flamengo. Aí querem embarrar que o Nova Iguaçu jogue lá e tudo mais, mas não falam que receberam quase um milhão e meio aí só de valores que o Vasco pagou a eles, né? Isso aí eles não colocam na conta, né? Que o Vasco pagou muito mais, muito mais do que deveria no Maracanã. É surreal a cara de pau da dupla Flamengo e Fluminense. Flamengo e seu filho, né? Porque o Fluminense é filho do Flamengo, né? Tudo que o Flamengo faz, o Mário Bittencourt vai lá e faz por eles, né? Mário Bittencourt bota a cara, o Flamengo fica escondido e ele que se ferra. Mas enfim, é isso aí. Esperamos aí que se acerte a festa de coelho por meio do seu diretor de competições. Tenta aí resolver esse embrólio porque os amiguinhos ficaram feridos porque o Vasco botou o Maracanã para todos na camisa. Surreal. Falando agora de SAF, daqui a pouco eu vou falar sobre sondagem do Vasco no destaque do Campeonato Mineiro. Também da bronca de Ramon Dias, eu vou dar minha opinião sobre isso. O Alexandre Cordeiro, segundo informações de Atos Moura, foi um nome indicado por Pedrinho. Para participar do Conselho de Administração da SAF, ser um dos conselheiros da SAF. O Atos Moura é presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e foi indicado por Pedrinho e espera a direção do clube, espera que o Conselho da Liberativa ratifique o nome de Cordeiro. Até a próxima reunião que deve acontecer no dia 21 de março. Então, dia 21 de março, quinta-feira que vem. Então, o nosso querido Alexandre Cordeiro é um dos nomes que o Pedrinho indicou para o Conselho de Administração da SAF. Eu não conheço o Alexandre, não é uma pessoa que eu trabalho há tanto tempo fazendo esse conhecimento, mas o Alexandre Cordeiro foi o indicado pelo Pedrinho para essa cadeira do Conselho da SAF, que já teve vários nomes sendo especulados, inclusive Júlio Bram, que era um dos nomes que também se falava muito que seria um dos nomes para ser o Conselho da SAF. O outro nome é o Pedrinho. Falando agora sobre possíveis contratações, Felipe Silva trouxe essa informação, a gente já vem falando isso desde a semana passada nas outras redes sociais, também live aqui, que o Vasco sondou a situação de Robert Santos. É um jogador meia, meia atacante, que joga no Atlantique. É um cara que teve passagem pelo Bahia, na sua base, aí eu conheço, é um cara que teve uma passagem pelo Bahia. E está sendo também, tendo conversas com o Atlético Mineiro, o próprio Curitiba, são clubes que estão de olho na situação de Robert Santos. É um jogador de 20 anos, para mim é caráter de aposta, sim. Apesar do Atlético também estar de olho no jogador, é um jogador que chegaria para ser lapidado. E já abriram conversas aí para tentar contratá-lo, segundo o nosso querido Felipe Silva. A informação que eu tinha é que até o momento de proposta oficial só tinha sido o Atlético, o Vasco tinha feito uma sondagem. Vamos ver, vamos ver o que é que vai rolar aí. O jogador marcou quatro gols, deu duas assistências, renovou seu contrato até 2025. E o clube, o Atlético, quer emprestá-lo para que haja um envolvimento de pagamento e até uma opção de compra aí com metas estabelecidas. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí. O nosso querido Robert já passou por Jacuipense, Vitória, Palmeiras, Bahia, Portimonense e agora está no Atlético de Minas Gerais. Vamos ver se vai rolar aí essa situação do Robert Santos. Um jogador promissor, gente, mas não vejo como um jogador para resolver o problema que o Vasco tem nesse momento. Um jogador promissor, um jogador para o futuro. Para compor o elenco, como a gente gosta de dizer. Falando agora sobre os jogos que o Vasco teve durante a semana aí, o Ramon Dias, segundo o GE, chamou a atenção geral dos jogadores. Pediu atenção, pediu mudança de postura. Inclusive, ele vai para a entrevista coletiva dizendo o Vasco vai jogar de outra forma no próximo final de semana. E foi uma chamada geral. Pessoas que estavam lá nos bastidores dizem que até jogadores discutiram entre si, mas eu não estou dizendo aqui que teve briga não, pelo amor de Deus. Discutiram para buscar melhora. No final, as coisas se acertaram. Todos se entenderam, inclusive o GE fala isso. Todos se entenderam para que o Vasco precisa mudar a postura. E está correto. A postura do Vasco no jogo contra o Água Santa, depois dos 30 minutos, e a postura do Vasco no jogo contra o Nova Iguaçu, é inadmissível para um time que teve investimento de mais de 100 milhões contra times que jogam a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, está errado. Neste momento, o Vasco precisa entender que ele tem que melhorar a sua forma de jogar. Não pode um Vasco com investimento tão alto, com salários em dia, estar sofrendo sufoco com todo o respeito do mundo, a Nova Iguaçu e a Água Santa. Não pode. Então, tem que ser uma chamada mesmo, principalmente da comissão técnica, os próprios jogadores têm que tomar vergonha na cara e falar assim, olha, estamos fazendo jogos abaixo. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que esse elenco pode mais do que ele está fazendo. Esse elenco do Vasco pode muito mais. E já mostrou isso. Tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Saudações, Vascaína. Se inscreve. Compartilha bastante o nosso vídeo. E valeu. Deus abençoe a todos. Tamo junto. Deus abençoe a todos.